Eu sou apaixonada por música, então eu estou gostando muitíssimo. Eu acho que é divino a gente vir aqui e assistir uma orquestra tão bonita quanto essa. O som é fantástico. Eu sempre aprecio os espetáculos da Orquestra Sinfônica. É uma oportunidade para mim, que moro aqui perto, de ver esse espetáculo. Hoje em dia ir para o Teatro Municipal é muito difícil. Então, evidentemente, eu sempre fui frequentador também do Teatro Municipal. Mas agora é muito mais distante. Então aproveito aqui a Cidade das Artes. Essa é uma oportunidade, sem dúvida, imperdível. A Cidade das Artes.